A população de Paranatinga tem feito diversas reclamações em relação ao atendimento presencial da água de Paranatinga, pois acabam tendo algum problema e tem que entrar pelo site ou ligar pelo telefone para assim poder resolver o problema. E isso tem gerado aí muita revolta na população de Paranatinga. E esse assunto hoje também foi falta na sessão ordinária aqui na Câmara Municipal dos Vereadores. Eu converso agora com o vereador do Rio de Janeiro, aqui ao lado. Vereador, bom dia. O que a Câmara de Paranatinga está fazendo em relação a esse anseio da população na questão do atendimento presencial da água de Paranatinga? Bom dia. É positivo. Então, a Câmara tem agido aí conforme as provâncias da nossa população e também conforme aquilo que os vereadores conseguem detectar de erros que tem no município. Haja visto que o nosso município é um município muito grande, isso eu estou falando em geral, das demandas que tem em geral, e às vezes as coisas são difíceis de você conseguir detectar tudo, porque a gente acaba não vendo todos os problemas que o município tem. É por isso que a Câmara sempre colocou a população também à disposição, para que a população trabalhe conosco e vem trazer as demandas, porque os vereadores é a porta-voz da população. E eu não sou diferente. Eu tenho recebido várias cobranças nesse sentido, em relação à água de Paranatinga, em questão do atendimento. Nós sabemos que nós estamos atravessando uma pandemia no mundo inteiro, e essa pandemia fez com que o serviço se ausentasse em várias atividades. Mas nós também sabemos que essa pandemia já está amenizando também, e vários órgãos já voltaram ao atendimento. E não é justo a nossa população de Paranatinga pagar por isso. A ONU procura o serviço da água de Paranatinga, vai até o escritório para buscar o atendimento, e lá não se encontra ninguém. Então nós recebemos essa cobrança, nós já fizemos um documento, já encaminhei esse documento para a diretoria da água de Paranatinga, e quero uma resposta urgente, porque nós temos prazo para eles responderem, e eu trabalho conforme a lei. Se a empresa não me responder dentro dos prazos que está acontecendo, e a possibilidade de uma contratação dessa pessoa para atender a nossa população, com certeza eu irei procurar o Ministério Público local, para que as providências também sejam tomadas através do Ministério Público. Pedro, essa questão do atendimento presencial, muitas pessoas não têm acesso à internet, até mesmo a um telefone, e acabam sendo prejudicadas as pessoas. Positivo, isso que é o mais difícil, não é todo mundo que tem acesso em sistema, em essas coisas de internet. Então a nossa população é uma população humilde, como o senhor mesmo sabe, a nossa reportagem, então com certeza isso aí dificulta muito, para que a população seja atendida. Outra questão também que a gente recebe falando em água de Paranatinga, é a questão da restauração do serviço, que a água de Paranatinga faz na nossa cidade. Tem uma rua determinada ali, estourou uma tubulação lá de água, a água de Paranatinga vai lá, arruma, mas infelizmente ele só arruma a água que está vazando, mas deixa o buraco no asfalto. Isso aí nós temos que cobrar também, porque eu já coloquei no documento essa questão, porque a empresa sabe que eles têm um compromisso. Isso aí está dentro do contrato e eles têm que cumprir o contrato. Aonde eles arrumarem os problemas que estouram no nosso asfalto, eles têm o dever, e com rapidez ir lá e fazer a restauração com gênsito.